Fala galera do YouTube, tudo certo com vocês e bem-vindos a mais um vídeo, galera, dessa vez a não ser a Black Friday do canal da Ultra TCG e o nosso foco na nossa Black Friday vai ser os grandes itens de celebrações, galera, e alguns itens de destinos brilhantes porém a gente também vai ter Elite Trainer Box e os Blisters Gigantes aqui com preços pra vocês aproveitarem nessa Black Friday enquanto durar os nossos estoques, beleza? Então, ó, pra fortalecer a gente aqui da Ultra TCG, pô, deixa teu like aí, fortalece, a nossa média de visualizações tá em 130, 150 imagina se a gente consegue nesse vídeo 75 likes, pô, ia ser o top do canal, ia ser a meta da meta, a gente ia bater várias metas aí e aí ajudaria demais esse vídeo a ser impulsionado Então, pô, mete o dedo no like aí, ajuda demais a gente aí, ó, 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 e mete bala aí pra fortalecer a nossa Black Friday, beleza? Então, ó, partiu eu apresentar pra vocês os valores e a nossa Black Friday não vai ser só produto, hein, galera vai ter carta de Pokémon TCG com cupom de desconto de 10% Então, ó, partiu apresentar as nossas plataformas e depois eu vou mostrar pra vocês os produtos que estão em promoção de Black Friday, beleza? Então, ó, vamos lá, cortezinho, peito, galera Primeiro aqui vamos apresentar as duas principais plataformas que a gente trabalha A gente trabalha aqui, ó, com o nosso site da Ultra TCG Aqui tu consegue comprar produtos de celebrações, produtos de qualquer tipo, cartas avulsas Tu vem aqui, ó, cartas avulsas, ah, Pokémon, cartas, céus em evolução Vamos filtrar aqui, vamos lá, filtrar, vamos olhar pelo menor preço É, vamos lá, é maior preço, vai, tu filtra aqui Ai, temos cartas aqui Aqui no meu site tu consegue comprar produtos e cartas avulsas E utilizando esse cupom que tá aparecendo aqui, ó, Ostra10 Você tem 10% de descontos em todas as cartas avulsas do site, beleza? Ostra10, você tem 10% de descontos nas cartas avulsas do nosso site Porém, os produtos já estão com os descontos, beleza? Aqui, ó, tá com preço surrealmente bom aqui, beleza? Então, ó, mete Vral aí, ó, vai na nossa loja se quer comprar cartas avulsas e produtos Aqui tem os nossos produtos E a gente também tá vendendo na Shopping, galera Lembrando que na Shopping tem o cupom de frete grátis até 40 reais pra todo o Brasil A Shopping tá fazendo várias promoções de Black Friday também pra te ajudar Na Shopping aqui a gente colocou o melhor preço que a gente conseguiu Mas tu consegue ver que aqui, ó, que o meu preço no meu site é mais barato que no meu preço na Shopping Porque aqui na Shopping a taxa é maior, é um outro tipo de mercado, né? No meu site é minha própria plataforma, então lá eu consigo fazer preços melhores Então, ó, nosso site www.ostratcg.com.br E aqui na Shopping é só tu pesquisar Ostratcg na Shopping que tu encontra a nossa loja E lembre, se quer comprar cartas avulsas, utiliza o cupom Ostra10 Pra ter 10% de descontos nos produtos Nos produtos não, nas cartas avulsas da nossa loja, beleza? E agora vamos lá Vamos mostrar aqui pra vocês Eu fiz uma tabelinha aqui pra falar o preço tabelado O preço que a gente vendia E agora o preço da nossa Black Friday E eu vou fazer isso aqui com todos os produtos que eu coloquei na nossa Black Friday aqui Com desconto aqui, ó, topzera pra gente aqui, beleza? Então vamos lá, vamos começar com os itens de celebrações, galera Vamos lá É, vamos aqui, ó, a gente tem bem dividido aqui, ó Site e Shopping, beleza? Porque são duas coisas diferentes, são dois valores diferentes Site é uma coisa que é mais barato Shopping é outra coisa, porém na Shopping tem frete grátis, né? Então, ó, você avalia a sua compra Faz o carrinho nos dois ali, tu vê qual que vai sair mais em conta pra você No meu site que é mais barato ou na Shopping que tem um frete grátis, beleza? Então vamos lá Vamos falar agora dos quadpacks Vamos lá O valor tabelado do quadpack é 45 reais Eu já estava vendendo a 41,50 no meu site Na Black Friday eu coloquei a 38 reais É o menor valor da liga Pokémon É os meus quadpacks, galera Então, ó, estoques limitados, galera Acabou fazer o quê? Acabou, né? Então, ó, corre pra adquirir A gente tem aqui a tabela, ó Valor tabelado, valor atual Que é o valor que a gente estava trabalhando E o valor da Black Friday que eu estou disponibilizando pra vocês Na Black Friday, beleza? E aqui a gente tem a diferença do valor tabelado Pro meu valor atual, a porcentagem E a diferença do meu valor Que eu vendia pra Black Friday Então aqui vocês conseguem visualizar Que existe desconto sim Não tem Black Friday aqui comigo, beleza? É só a galera pausar Ver essa tabela aqui, ó Ah, o preço tabelado O preço que ele vendia Os descontos que estão aqui Aqui tu consegue visualizar E eu estou mostrando pra vocês Que aqui não tem Black Friday, galera Aqui é Black Friday de verdade, pô Tá certo? Então, depois a gente tem aqui na Shopee Pô, na Shopee o valor tabelado era R$45 Mas na Shopee eu também vendia R$45 os Quad Pack Porque lá, galera, é uma taxa maior É um outro tipo de mercado Lá eu tenho que me adaptar à realidade da Shopee Porém, na Shopee a gente tem frete grátis pra todo o Brasil, ó De celebração a gente tem em promoção Quad Pack, Triple Pack e Box do Pikachu VMAX, ó Já mostrando, ó Na Black Friday, Quad Pack a R$38 Triple Pack a R$29 E Box do Pikachu a R$108, galera A Box do Pikachu, o preço tabelado dela é R$130 Então, ó Vocês conseguem visualizar pela nossa tabela Que aqui existe desconto de verdade Aqui não tem Black Fraude, beleza? E agora eu vou mostrar como que estava na Shopee, galera Na Shopee, como é que era o valor tabelado R$45 o Quad Pack por pré na Shopee, galera Lá na Shopee eu consigo ver Eu vendo a caixa lacrada que tem 6 Quad Pack Eu tenho essa opção lá, beleza? Então vamos lá O Quad Pack era R$45, tanto tabelado quanto na Shopee Na Black Friday lá tá R$42, galera R$42, a caixinha de Quad Pack que lá já era mais barato Tá saindo por R$246, galera 6 Quad Pack, galera 6 Quad Pack Triple Pack era R$35, era R$35, tabelado R$34, o valor que a gente vendia, a gente tá vendendo a R$31, beleza? A Box do Pikachu, R$130, tabelado R$120, o que a gente... R$125, o que a gente praticava na Shopee E a R$115,00 na nossa grande Black Friday, galera? Então, ó, celebrações apresentadas Corre lá para adquirir os seus produtos de celebrações Lembrando, galera, estoque limitado Acabou, acabou, fazer o que, beleza? E é só na Black Friday Então aproveita quando a gente tá aí na Black Friday A Black Friday é só no final do mês Mas a gente já lançou, já pra galera já adquirir Final do mês a gente tem outro lançamento Que é a nossa grande coleção Difusil e Strikes, hein? E agora vamos para os nossos Destinos Brilhantes Uma pausinha que vai falar Jorge e Fusion Strikes Relaxa que vai ter vídeo de pré-venda de Fusion Strikes Com preço, ó Supimpa Tá certo? Agora vamos lá O nosso próximo produto São a caixa... São os produtos de Destinos Brilhantes, né? A gente tá trabalhando com quatro produtos em promoção na Black Friday Caixa do Pikachu Aí as latas do Boltant Do Cramoran E da Eldegos, beleza? Os valores tabelados eram R$99 pra caixa do Pikachu E R$130 pras latas Porém a gente já tava trabalhando com o preço bem abaixo Na caixa do Pikachu Que tava R$83 E as caixas... E as latas estavam R$100 Com exceção da caixa do Boltant V Que é R$105 Por que a caixa do Boltant V é mais cara? Porque o Boltant V é muito insano E ele vai jogar pra caramba Na próxima coleção Que é Fusion Strikes, galera Então ele tem um valor diferenciado E como que a gente tá na Black Friday agora Caixa do Pikachu vai tá saindo a R$75, galera A latinha do Boltant V é R$130, tabelado Vou tá vendendo a R$96, galera Lata da Eldegos E do Camorante a R$92, galera Preços impecáveis Corre lá pra adquirir esses produtos E na Shopee, como que tava antes Na Shopee o valor tabelado é o mesmo Porém a gente tava praticando até abaixo do valor tabelado lá na Shopee Caixa do Pikachu tava R$90, vamos passar pra R$81,00 lá na Shopee As latas estavam R$108,00 e R$105,00 Agora vai tá R$100,00 a do Boltant e a R$96,00 as outras duas latas Tanto os da Eldegos quanto do Cramorante Ó, aqui é Black Friday de verdade Com destinos brilhantes E galera, destinos brilhantes tá sumindo do mercado Quem tem, tem Daqui a pouco quem não comprou vai ficar chupando o dedo Então corre pra adquirir lá os seus produtos de destinos brilhantes Eu vou até ver se eu tô conversando e não tô com o microfone mutado E agora, vamos começar agora com as nossas Elite Trainer Box, galera Ainda temos as nossas Elite Trainer Box De Céus Evoluções, Reinada Arrepiante e Estilos de Batalha, tá? Vamos mostrar aqui o preço de todas as Elite Trainer Box tabelados É R$250,00 Porém a de Céus Evoluções, a gente tava trabalhando com o valor no nosso site A R$220,00 E quanto que ela vai tá na Black Friday? A R$200,00 Meu, pô, preço top demais Reinada Arrepiante, preço tabelado R$250,00 A quanto que eu tava trabalhando? R$200,00 Quanto que vai tá na Black Friday? R$175,00 pelo nosso site da Ulsta TCG Estilos de Batalha, como que tava? R$250,00 tabelado? Quanto que eu tava vendendo antes? A R$180,00 A quanto que vai tá na Black Friday? R$150,00 Pô, cara, que Black Friday insana é essa, meu? Vamos agora pra Shopzeira Elite Trainer Box de Céus Evoluções Preço trabalhado R$250,00 Estava trabalhando a R$230,00 Na nossa Black Friday, na Shopping, vai tá R$210,00, beleza? Reinada Arrepiante Vai tá na Black Friday insana A R$190,00 Lá na grande Shopping E estilos de batalha Que tava dosentão na Shopping Lá na Shopping, na nossa Black Friday Vou tá vendendo a R$170,00, galera Pô, e se tu tá assistindo esse vídeo aí E foi lá E não tem Porque já compraram na sua frente Então corre pra adquirir esses produtos Beleza? Pô, cara Essas caixinhas aqui tão lindas Principalmente a das Evolution Tão maravilhosas E agora o nosso último item Que tá em promoção na nossa Black Friday São os Blisters Gigante Vamos lá Como que tá os nossos Blisters Gigante aqui? Temos o Blisters Gigante do Pikachu E os Blisters Gigante da geração 8, 7, 6 e 5 Vamos começar com os itens da geração Do Blisters Gigante do Pikachu Qual que era o nosso valor tabelado? R$40,00 Qual que é o valor que a gente tava praticando já No Blisters Gigante do Pikachu No nosso site? R$25,00 Quanto que vai tá na Black Friday? R$20,00, galera R$20,00 E os nossos outros Blisters Gigante Valor tabelado R$40,00 Valor que eu trabalhava R$30,00 Na Black Friday vai tá R$26,00 Já tá, né? Então corre pra adquirir esses produtos E na Shopee como tava R$40,00 tabelado R$30,00 o que eu vendia Na Black Friday R$25,00 o do Pikachu Beleza? E os outros Blisters Gigante das outras gerações R$40,00 tabelado R$35,00 que eu tava trabalhando E na Black Friday vai tá a R$30,00 Pô, galera Ó, eu me esforcei aqui pra gente fazer uma baita Uma Black Friday Consegue ver aqui pelo desconto Em relação ao tabelado Pô, 50% Em relação ao tabelado Até 20% com o valor que eu trabalho Porque a galera sabe A galera me confia Trabalha comigo aqui Vocês impulsionaram Cresceram essa loja E tornaram ela incrível Eu trabalho com bastante controle de qualidade Faço um atendimento legal É por isso Com certeza A maior parte foi por causa de vocês Que compram comigo Confiam no meu trabalho E nos preços aqui Pô, sempre produto original Chegando pra vocês aí É, no lançamento Galera compra comigo Faz pré-venda Chega tudo É, praticamente zero reclamações As reclamações Que eu já tive Nunca foram comigo Sempre foram por alguma coisa Dos correios Que deu problema na entrega Ou algo do gênero Então, ó Sabe que comigo é supimpa de demais Aqui eu mostro pra vocês Pô, cara Meu valor da Black Friday A diferença A porcentagem Que é do valor tabelado Por valor que eu trabalhava E pro valor agora Da nossa Black Friday Eu mostrando pra vocês Que aqui não tem Black Fraude Aqui é o valor de verdade Beleza? Totalmente transparente Com os senhores aqui Então, eu espero que vocês Vá lá Na nossa No nosso site www.ostratcg.com.br Utilizando Lembra O cupom Ostra10 Pra ter 10% De descontos Nas nossas Cartas Beleza? E se você também Quer adquirir Produtos aqui Corre aqui Pro nosso site Da Shopee Utiliza o cupom De frete grátis Pra conseguir Frete pra todo O Brasil Tá certo, galera? Então, ó Feito aqui A nossa propaganda De Black Friday Espero que você aproveite Até durar Os nossos estoques Ou acabar a Black Friday Então, ó Corre lá Adquira os seus produtos Um beijão, galera Um abraço E até o nosso próximo vídeo Que vai ser De pré-venda De Fusion Strike E vai tá assim, ó Insanamente Top Tá certo, galera? Obrigado por ter Copiado o vídeo até aqui Um beijão Um abraço E até o nosso próximo vídeo, galera